Pim Pong Uau, que foguete legal Como a sua dança está indo? Aponta, 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 aponta Aponta, aponta, não estou conseguindo Como vamos dançar amanhã na festa disco? Só vamos passar vergonha se dançarmos assim Aham, eu sei com quem podemos falar Quem? Aham, o Doutor Disco! Ei, ei! Não espere mais Ei, ei! Junte-se a nós Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebe, tubarão e Pim Fong Dance quando quiser, onde estiver Pim Fong e Bebe Tubarão Dança e Aventura! É aqui que o Doutor Disco mora? Olá! Eu sou o Doutor Disco, pessoal! Pim Fong! Gostei o Doutor Disco? Sim! Eu sei tudo sobre dança de discoteca! Eu sou o melhor dançarina de disco! Você é? Aqui, olha! Uau! Uau, você é bom nisso! Doutor Disco Pinkfong, por favor, nos ensine como dançar igual a você! Tudo bem! Vocês sabem fazer a dança disco de dedo? Dança de dedo? Isso aí! Façam como eu! Um, dois, três, quatro! Aponta! Aponta! Um, dois, três, quatro! Aponta! 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 Eba! Dessa vez! Um, dois, três, quatro! Mexe! Mexe! Por último, nós vamos apontar, apontar, como vocês quiserem! Apontar, apontar, como quisermos! Apontar, como eu quiser ir dançar! Ótimo, Rogue e Bebê Tubarão! Vocês também são bons! Aponta, 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 doutor Disco Pinkfong! Apontar, 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 apontar! Pessoal, vamos dançar a noite toda com essa música disco legal! Vamos lá! Aponta, aponta! Aponta, aponta, aponta! Bebê Tubarão! Bebê Tubarão! Bebê Tubarão! Tubarão! Papai Tubarão! 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 Vovó! Tubarão! Vou caçar Vou caçar Vou caçar Tubarões? Ah, não, não! Dançarinos? Ah, sim, sim! Assustadores? Ah, não, não, não! Agitamos? Ah, sim, estamos sim! Foge, foge, turu-adu-adu É o fim, du-du-du-du-du-du-du É o fim Ah, sim!